Querido irmão, querida irmã, o que me traz aqui para estes cinco minutos de reflexão, o que me inspira a palavra nestes minutos é a campanha que temos, que já há 40 anos a CNBB, junto com outras igrejas, é uma campanha ecumênica, empreende esta campanha, chamada Campanha Primavera para a Vida, desta vez direcionada à juventude. Começa com o início da primavera, ou no tempo primaveril, há também uma campanha todo ano, voltado para um dos grandes temas de atualidade com incidência na vida pastoral. E desta vez, primavera, direito à vida, o direito à vida dos nossos jovens, da nossa juventude. Facilmente associamos juventude com problemas, com preocupação. Os pais temem a juventude dos filhos, porque os tempos atuais, a cultura do nosso tempo, a tecnologia e o mercado estão a toda hora em busca de consumidores, e os jovens são potencialmente ótimos consumidores. Parece que os sentimentos e os afetos banalizados no nosso tempo voltam-se especialmente para os nossos jovens, porque eles são de maior vigor emotivo e afetivo. As notícias, quando falam de jovens, impressionam como são frequentes os jovens que morrem, que são assassinados em situações de violência, das mais críticas e das mais trágicas. É só mencionar também a dependência química, a drogadição, como golpeia a nossa juventude. É muito mais vítima do que problema. Parece que eles estão entre os primeiros a apanhar, eles, os jovens, são os primeiros a apanhar das contradições dos nossos dias e da nossa história. Mas olhem, observemos, com facilidade somos tentados a dizer que nos é difícil, para nós adultos, compreendê-los, que não se sabe bem o que lhes oferecer e o que lhes propor. Não é verdade. É impressionante ouvir dos jovens os seus sonhos e o que gostariam para si e para outros. Se não os ouvirmos, eles serão, sim, digamos assim, cooptados por quem os ouvir. E há muitas intenções e organizações malévolas que querem lhes oferecer, também para ludibriar, muito do que gostaríamos de entregar a eles. Mas, na realidade, nesses tempos de campanha, o que eu recomendo a mim, aos padres, a nós adultos, ouçamos mais os nossos jovens. Nem sempre suas palavras respondem a tudo. Mas é verdade que as suas palavras levam consigo certos sonhos, que na primavera de suas vidas, se forem cortados ou se forem neutralizados, poderíamos oferecer-lhes um mundo que frustre os seus próprios sentidos. Quem quer amar o próprio futuro, é chamado a ter ouvidos alargados e coração sensibilizado para a palavra dos nossos jovens. Tomem isso como reflexão. Você tem filhos, ou netos, ou sobrinhos, ou amigos que têm filhos jovens. Aprendamos a ouvi-los. Se eles se perceberem amados, não fogem.